Fala, meu povo! Estamos aí mais uma vez com mais um assunto bem interessante, que é a Guerra Fria. Na verdade, a Guerra Fria foi um período de 56 anos, né? Então um vídeo de 6, 7 minutos não vai descrever o que foi a Guerra Fria. Então nós vamos aqui entrar em um dos capítulos da Guerra Fria, talvez o capítulo mais importante, que é o Muro de Berlim. Antes de começar a falar do muro, mais famoso de todos os tempos, talvez aí disputando com a muralha da China, mas enfim. Então nós vamos explicar aqui o que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito ideológico, militar, esportivo, espacial, com todas as áreas de atuações entre Estados Unidos e União Soviética. As duas superpotências venceram a Segunda Guerra Mundial e evidentemente com o fim da Segunda Guerra Mundial inicia-se no mundo todo uma disputa entre o capitalismo e o comunismo. E o Muro de Berlim, ele se tornou tão famoso porque, apesar de todo mundo imaginar que sabe o que é o Muro de Berlim, ele tem alguns detalhes bem interessantes. Primeiro detalhe, vamos lá. Tudo começou com o final da Segunda Guerra Mundial e a Alemanha sendo dividida em quatro áreas de influência. A União Soviética recebeu uma área de influência, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra receberam cada um a sua parte. Naturalmente, as três partes capitalistas se unificaram e criaram a Alemanha Ocidental. País democrático, capitalista, enfim, como era o Ocidente do mundo. A parte soviética se transformou na Alemanha Oriental. E muita gente acha que o Muro de Berlim dividia a Alemanha Oriental da Ocidental. E não é exatamente assim. O que aconteceu? A capital Berlim, ela estava totalmente localizada dentro do lado comunista. E os americanos, principalmente, não abriram mão de também ter uma parte da capital Berlim sobre a sua influência. E aí o ser humano, como sempre, criou algo totalmente sem sentido. Dividiram Berlim no meio e criaram uma parte ocidental e capitalista de Berlim dentro da Alemanha Oriental, um país totalmente comunista e ditatorial. E os americanos são espertos. Tudo que tinha de mais moderno, os americanos mandavam para Berlim Ocidental. Eles fizeram de Berlim Ocidental uma propaganda do capitalismo. Então você tinha lá o outdoor da Coca-Cola, você tinha lá tudo de mais moderno no mundo, tudo de mais tecnológicos. O que vocês acham que aconteceu? O óbvio, os moradores de Berlim Oriental e da Alemanha Oriental como um todo, passaram a atravessar a divisão, que na verdade não existiu o Muro ainda, e cerca de 3 a 3 milhões e meio de alemães orientais migraram para dentro da Alemanha Ocidental, principalmente através de Berlim Ocidental. Durante esses 15 ou 16 anos de Berlim dividida ainda sem muro, a Alemanha Oriental perdeu grande parte dos seus professores, dos seus médicos, dos seus cientistas. E a forma russa de pensar, a forma soviética que foi reproduzida dentro da Alemanha Oriental, ela era uma forma de pensar relativamente simples, né? O que eles pensaram? Ah, é? Então vocês querem migrar para dentro do mundo capitalista. Tudo bem. Então, no dia 13 de agosto de 1961, inclusive a história marca até o horário, 1h54 da manhã. O presidente, o líder, né, é difícil a gente achar uma nomenclatura para algo ditatorial, né, mas o líder da Alemanha Oriental, Walter Ubrich, ele mandou bloquear todos os acessos rodoviários e de trens entre Berlim Oriental e Ocidental. E aí, quando o povo acordou, de manhã, achou aquilo muito estranho, os soldados da Alemanha Oriental, junto com alguns operados, começaram a subir o muro. E o muro subiu em horas. Foi um troço impressionante. Inclusive, se você quiser ver mais sobre isso, assista o filme Ponte dos Espiões, com Tom Hanks. Vocês vão ficar impressionados como que o muro subiu em horas. O muro, com 155 quilômetros, na verdade, ele enclausurou Berlim Ocidental dentro de uma prisão. Então, muita gente acha que o muro separa o lado capitalista e comunista. Separa, mas não de forma vocês pra lá e eu pra cá. O mundo capitalista dentro da Alemanha Oriental, né, que era Berlim Ocidental, ficou preso. Dentro de um gueto, né, dentro de um muro. Então, foi algo bem estranho. É uma prisão, né? Quase que um zoológico humano. Inclusive, na Alemanha Oriental, eram proibidos construir prédios altos pra que eles não observassem Berlim Ocidental. É bem interessante. Então, muitos alemães foram divididos, suas famílias, primos, primas, tios, até pais e mães, porque eles acordaram e na hora do almoço tinha um muro, né, dividindo as duas cidades. Então, pra quem mora em Belo Horizonte, é a mesma coisa de você sair de casa e quando você volta, ó, tem uma drogaria Araújo ali, que é uma grande empresa de venda de remédios aqui, que a cada dia que passa, lança uma nova. Então, Berlim, de 61 a 89, por 28 anos, foi uma cidade dividida por um muro. E o muro caiu em 1989, porque todo o mundo comunista, ele já vinha demonstrando sinais de fraqueza. O Gorbachev, que era o presidente da União Soviética, já vinha implementando um sistema de mudança dentro da própria União Soviética, perestroika, glasnost, um sistema de maior transparência, de maior acesso do povo a informações, mudanças econômicas. E aí o governo da Alemanha Oriental se atrapalhou em novembro de 89, divulgou que permitiria a passagem de alemães orientais para o mundo ocidental e não avisou isso aos soldados da fronteira. Uma multidão se aglomerou nos pontos de passagem e os soldados tentando barrar ali a galera até que soltaram os bichos e até os próprios soldados alemães orientais também ajudaram a derrubar o muro. Em 1990, a Alemanha se unificou e virou um país só, como era antes da divisão, como é até hoje. E um filme muito bacana, uma ficção, que mostra muito bem isso aí, que eu acho que vocês ganhariam muito assistindo, é Adeus Lenin. É uma história muito legal de um rapaz que tem uma mãe fanática pelo socialismo, eles vivem em Berlim Oriental, e aí a mãe tem um, eu não sei se é um derrame ou algo nesse sentido, ela fica em coma durante alguns anos, de 88, 89, 90, e quando ela recobra a consciência, não existe mais a Alemanha Oriental. E aí o rapaz, com medo dela descobrir aquilo ali, faz um monte de artimanhas para ela ainda continuar imaginando que vive num mundo socialista. Demorou? Então teve dica, teve informação. Abraço do Cleminho!